E aí eles vamos ali, Luizinho e Fabinho de novo, já entraram com uma, viu? A Tik Tok foi pra corda Tem a corda Robinho, tem a corda Robinho, tem o gato que tá sendo pisado Robinho A Tik Tok morreu pisada Chega pra cá, chega pra cá Vai saindo Fabinho, vai saindo Luizinho, no pé do Mourão Representando aí, fazendo feijão, viu? Arremboi, arremboi, arremboi Acorda de novo, viu? E aí tu olha aquele Luizinho aí, ó Oi, meu filho O menino ajudará aqui Cadê eu? Eu pensava que ele era ponta Mas tá certo Passando a estrada, eu vou pegar a pele no ensino O menino só foi pegar aí porque... Pera aí, viu? Tá gravando? Tá gravando? Tá A Nuvia já foi cita com a da Luizinho É porque ela passou pra pista e os meninos estão ajudando Mas a Nuvia tinha sido ponta Exatamente, eu já deixei que faz, viu? Tá certo, tá certo, não tá certo Deixa isso aí Valeu, Luizinho? A Nuvia não ia se embora nem... A Nuvia não ia se embora É, verdade Aí o menino... Volta o Fabinho... A Nuvia foi ponta, quando passou no... No conceito ali Passou no povo, já era ponta Não dá ponta, pô Não tem o que se reclamar, não dá ponta Não dá ponta, pô Não tem o que se reclamar, não dá ponta, não dá ponta Peraí, tem um arama aqui, ó Arama enganchado, tá? Peraí Tô seu, fui Peraí, peraí Tá bem, Raios, tá bem, Adriano Representando a Zenda Feijão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?